Análises e recomendações. Desde que foi criado e instalado, o objetivo da subcomissão é o de oferecer um marco regulatório que assegure ao Brasil, independentemente de oscilações de preço e mercado, o domínio do conhecimento científico e tecnológico em relação às terras raras. Esse é o objetivo. O que deve importar é que possamos dominar todas as fases do aproveitamento desses minerais estratégicos para não ficarmos reféns de outros países e sermos independentes do processo, que é essencial para a produção de novos produtos de metal e eletroeletrônicos, que são fundamentais e reclamados pela nova era industrial que se descortina. O objetivo, então, é este, fazer com que o Brasil tenha uma decisão política de investir no desenvolvimento científico e tecnológico nessa área. Dentro dessa decisão política, passar a integrar o poder público com a iniciativa privada, o que é uma das opiniões praticamente unânimes dentre as 24 personalidades aqui ouvidas, de que deve haver uma integração, uma integração o quanto maior possível entre o poder público e o setor privado nessa área. Está cada vez mais claro que não podemos continuar deixando o setor privado fora da participação no manuseio e na elaboração de produtos radioativos. Este é um passo de modernidade que o Brasil precisa dar, até porque os elementos de terras raras, em sua grande maioria, aqueles que foram já identificados no país, estão associados com esses minerais radioativos. Também precisamos encontrar mecanismos de compensações financeiras, royalties de mineração, que sejam justos na retribuição à população, da redução de um patrimônio público, devendo ser convertida em outros ativos, melhorando o desenvolvimento humano da região afetada, com a exploração mineral, inclusive para o financiamento das reparações ambientais. A primeira questão é fulcral, ou melhor, a primeira questão fulcral é o domínio científico e tecnológico de todas as fases da exploração e industrialização dos 17 elementos de terras raras. A segunda, estabelecer a participação público-privada para acelerar a produção de catalisadores, ímãs permanentes e outros produtos oriundos desses minerais estratégicos. A terceira, eliminar o monopólio público sob manuseio de elementos minerais radioativos, que gerou ao longo de décadas a paralisia dessa atividade. Quarta, dar ao setor um marco regulatório que permita autossuficiência nacional nos produtos derivados desses elementos. Quinta, expandir a condição do país de fornecedor de produtos de valor agregado, reduzindo a atual condição de exportador de commodities minerais e agrícolas. Sexta, descentralizar as ações, delegando parte da execução da política aos estados e municípios. Sem isso, não se logrará agilizar os processos de pesquisa, de licenciamento de lavras, beneficiamento, tecnologia mineral, exploração e comercialização dos aludidos bens minerais. Sétima, garantir segurança jurídica aos investimentos no setor. Oitava, transformar o papel do Estado em incentivador, inclusive com linhas de créditos, reduzindo a burocracia e a interferência estatal. Nona, ampliar e fortalecer a articulação federativa de ações de geologia, mineração e transformação mineral, por intermédio do TRIPÉ. Ministério de Minas e Energia, DMPM e CPRM. Décima, incrementar o conhecimento do território brasileiro, emerso e imerso, mediante reprogramação do mapeamento geológico do país, baseado no trabalho da CPRM e fundamentado na primeira cartografia básica feita pelo Exército Brasileiro. Tendo em vista, e esse é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do setor, tendo em vista que hoje conhecemos apenas 30% do território nacional. Ou seja, temos cartografado apenas 30% do território nacional em relação ao seu potencial mineral. Décima, primeira, realizar projetos inovadores, articulando a cooperação entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Indústria e Comércio, e o Ministério de Minas e Energia, com os centros de excelência, como CETEM, CERT e COPE, e empresas públicas e privadas. Décima segunda, com esse objetivo, criar redes de trabalho que reúnam empresas, institutos de pesquisa aplicada, parques tecnológicos, incubadoras e universidades, para a construção de projetos pilotos e de laboratórios fábricas. Décima terceira, no âmbito dessa integração, criar o Programa de Desenvolvimento Tecnológico dos Elementos de Terras Raras, envolvendo as áreas governamentais afins e integrando nesse esforço os três níveis federativos. Décima quarta, a criação de programas de longo prazo, destinados a apoiar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, à semelhança do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, regulamentado pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Décima quinta, maior recurso ao Imposto sobre Exportação para coibir a exportação de minério em Estado Bruto. Esse imposto, regulamentado pela Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, pode servir para estimular o processamento interno do minério e o domínio da cadeia produtiva. Nosso objetivo, Sr. Presidente, é o de propor dispositivos que acelerem o mapeamento geológico do território nacional, identifiquem o potencial das terras raras na mineração e na indústria, estimule a articulação entre os órgãos governamentais e o setor privado, de modo a aumentar a competitividade nacional e garantir a soberania nacional. Por último, quando a tramitação do Projeto-Lei nº 5.807, de 2013, nesta Casa, após deliberação da Câmara dos Deputados, em atendimento às recomendações contidas nesse documento, sugerimos a inclusão de um capítulo específico, incluindo a criação de um programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico, de exploração de terras raras e da criação da cadeia produtiva no Brasil, para os metais estratégicos, abarcando as sugestões que ora apresento neste relatório. Sr. Presidente, nós já estamos trabalhando no sentido de transformar essas recomendações em projeto de lei, projeto a ser apresentado por esta comissão, que poderá depois ser apensado ao projeto que tramita na Câmara, se ele vier a ser aprovado anteriormente à deliberação deste projeto de lei, no sentido de que tenhamos efetivamente um marco regulatório que permita ao Brasil se capacitar nessa área. Na década de 80, nós renunciamos à capacitação de todo o processo. Nos guiamos pela lei do mercado. Como a China oferecia o produto a baixo custo, nós entendemos que era melhor nós importarmos os insumos da China do que desenvolvermos a cadeia produtiva desses minerais. O Brasil não pode renunciar de novo. Isso é fundamental, como a própria revista aqui estabelece, para o fortalecimento da nova indústria, da indústria cada vez mais inteligente, da indústria cada vez mais criativa, da indústria cada vez mais incorporadora do conhecimento. Essa é a indústria dos cenários, não é daqui a 100 anos, é da próxima ou das próximas décadas. E o Brasil não pode simplesmente, quando o mercado de novo estabelecer preços baixos insumos, paralisar a sua atividade de investigação científica, paralisar a sua atividade de desenvolvimento tecnológico e de produção de catalisadores, de ímãs permanentes e outros produtos oriundos de terras raras que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país.